Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão, amores? Iniciando mais um vlog aqui no canal. Já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e me segue no Instagram, que é PriscilaToyan23. E também segue o Mor! Calma aí que ele já aparece. O Mor que tá ali no meio das bagunças, que é André Souza 2315, né, Mor? Então, gente, vocês estão vendo a bagunça que tá aqui? Deixa eu virar e mostrar o sacado de coisa. O carrinho lotado de coisa, tudo uma bagunça, por quê? Vamos pintar a casa e agora o que eu tô fazendo? Eu tô tirando esse negócio aqui com uma faquinha mesmo, porque esse aqui era da minha penteadeira, lembra, gente? Isso aqui é cola, essa cola gruda pra caraca. Eu tô arrancando com a faquinha, ó. Mor, não dá. Esse aqui, ó. Só o Mor pra eu conseguir, porque eu... Não quero ter que esperar hoje, hoje, hoje. Onde estão? Onde estão? Eu vou encontrar o meu caminho hoje, hoje. Não quero falar comigo, eu quero te sentir os sorrows. Não quero falar comigo, nós vamos fazer um novo amanhã. Não quero falar comigo, eu quero te sentir os sorrows. Enquanto isso, eu vou lá aqui... Vou lá aqui. Eu vou lavar a louça. Vou lavar essa louçona que tem aqui, gente, que foi a louça de ontem, sabe? Então, enquanto isso, eu vou lavar a louça aqui. Eu vou lá aqui. Estou com muito calor. Meu Deus do céu. Agora já é de noite e já terminou de pintar a casa, amor de Deus. E eu acabei de limpar a casa agora. Mas, tipo, parece que tá um pouco bagunçado, porque tem algumas coisas no chão que eu deixei pra lavar e tudo mais. Mas eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Eu nem mostrei nada pra vocês, porque é muita correria e muito calor. E meus pés inchou muito, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Ele já tá inchado. Vou deixar um takezinho aí que eu postei lá nos stories do Instagram pra vocês. do André fazendo massagem em mim, porque, gente, tava... Muito, muito, muito inchado mesmo. Aí ele fez massagem em mim enquanto eu tava deitada, porque eu fiquei deitada um pouco ainda, à tarde. Aí, tipo, eu nem gravei pra vocês, porque é, tipo, uma correria. Eu vou mostrar meus pés pra vocês e vou mostrar como ficou a casa, gente. Nossa, amei. Tudo branquinho, limpinho. Nossa, maravilhoso. Ó, gente, ó o tamanho dos meus pés. Vocês falaram também pra mim ver a pressão e tudo mais, mas dia 22 agora só que eu tenho um ginecologista. Só dia 22, gente. Pra mim ver essas coisas. Ai, dia 22 eu vejo certinho. Mas olha a parede, gente, como que tá. Ainda tem muita coisa pra fazer. Nossa, muita coisa, ó. Muita, muita, muita coisa mesmo. Aí aqui, ó, a cozinha. Tá vendo? Nossa, gente, parece quando a gente se mudou. Olha isso, que limpeza. Olha. Quando a gente veio morar, sabe, aqui na casa nova. Olha, gente, que parede branquinha. Ah, meu Deus, eu amei. Agora eu vou ver, gente, o que eu vou fazer ainda amanhã pra intercalar com esse vídeo aqui. Mas, tipo, essa parte aqui da casa ficou top, né, gente? Tem que guardar a louça ainda, ó. Mas, ó, meu Deus, topzera, gente. Amei demais. Amores, olha só o que meu pai acabou de trazer. Ai, gente, que fofo. Olha isso. Do Habib, gente. É o melhor estilo que tem. Aí eu pedi pra ele trazer duas de carne e duas de queijo, né? Tipo, uma pra mim, uma pra André, de cada sabor, só pra gente comer mesmo, né? Tipo, e pedi essa daqui, gente, que é de chocolate com M&M's. E, gente, o M&M's é original, sabe? Tipo, não é confetes. É M&M's mesmo. Nunca experimentei esse radoce. Primeira vez que eu vou experimentar. Ai, gente, vou comer agora. Meu Deus, que delícia! Amores, continuação de ontem. Hoje estamos no dia seguinte e vim aqui na M&M's. Adivinha o que minha mãe fez, gente? Conta pra elas, mãe. Costela, com batata e taquê, ainda mandioca no meio. Gente, que delícia! M&M's tá aqui especial pra vocês. Bora lá, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê o Matheus? Cadê a Tá, velha? Minha irmã, gente, que vocês já conhecem. Vamos mostrar, gente. Ai, meu Deus, como é uma costela que minha mãe faz. É isso, gente. Meu Deus, eu amo essa costela que minha mãe faz, gente. Aí aqui tem a batata com mandioca e o caldinho maravilhoso. Arroz e feijão, gente. Ai, meu Deus, que gostoso. Bora comer. E o suco de graviola. Hum, já experimentaram, gente? É uma delícia, sério. Gente, olha só que minha mãe acabou de pegar ali no guarda-roupa. A minha coberta de quando eu era bebê, gente. Olha isso. Rosinha. Que fofo, né? Ai, agora vai ser da Isabela. Olha, passou da mamãe pra Isabela. Gente, olha só essa caixinha de lembranças da minha mãe. Tem coisa da minha irmã, tem coisa minha. Esse daqui, gente, ó, era meu macacãozinho de quando eu era bebê. Então já tem 20 anos esse macacão e minha mãe guardou. Tem esse aqui, ó, que é um conjuntinho, ó. Camisetinha, né, blusinha. Com a calça de pezinho. Olha só. Que fofinho, meu Deus. Esse daqui. Ah, é. Aí, ó. Listo. Olha só, gente. Olha que bonitinho. Gente, 20 anos. 20 anos, acredita? 20 anos essa roupinha. E esse daqui, vocês acreditam que foi minha mãe que fez, gente, pra mim quando era bebê? Então também tem 20 anos essa blusinha de lã. Minha mãe que fez. A mão. Olha isso. Minha mãe que fez, gente. Minha mãe. Que fofinha. E tem a toquinha também, que eu usava quando era criança. Tem esse negocinho aqui. Ó, minha mãe guarda tudo, gente. Tá vendo? Que fofo, né? Gente, olha só o que minha mãe preparou pra gente. Torta de limão. Olha, ela fez dessa forma aqui. Essa forma de, tipo, um mousse de limão. E essa daqui tem chocolate, né? O recheio misturado com chocolate. Que também é torta de limão. Mas que tem chocolate branco. Ai, gente, que delícia. O cheirinho tá tão gostoso. Que almoço especial, hein, mãe? Vocês viram que ontem eu ganhei massagem do amor, né? Hoje eu ganhei massagem da minha mãe. Ai, que delícia, gente. Que meus pés estão inchados de novo. No mesmo vlog, duas massagens, hein? Que delícia. Gente, olha só que maravilha, né? A gente vai na casa da mami. E volta com dois potes. Torta de limão, que a minha mãe nos mandou. Ela ia mandar mais. Mas, tipo assim, o André não come muito doce. Aqui quem come muito doce sou eu. Então, tipo, se eu trouxesse mais, eu iria comer. E aí, tipo, não vou abusar nos doces, né? E também pra não estragar e tudo mais. Então, esse aqui é só meu, gente. Vocês não acreditam? Esse pedaço só pra mim. E aí, ela mandou também, gente, costela, ó. Ela fica assim por causa, tipo, da carne, né? Tem a batata também, ó. Misturou tudo o caldinho e tal. Aquela hora tava separado a batata da mandioca com o caldo. E a carne e a linguiça separado. Aí, quando mistura, ele fica assim mesmo. Mas aí, tipo, eu fiz o arroz aqui. Aí, eu vou colocar no prato. E vou esquentar e vocês vão ver que vai voltar o normal delas. Porque é normal, né, gente? Ficar assim. Aí, agora eu vou jantar. Amores, a costela, arroz, feijão. E aqui tem uma abobrinha que a avó do André fez, gente. Olha que delícia. Bora jantar. Amores, vocês viram ela mexendo? Ai, gente. Vocês viram ela mexendo? Que fofa. Ela faz isso. Tipo, ela mexe. Aí, depois ela para e depois volta a mexer de novo. Aqui eu estou deitada de lado, ó. Estou vendo? Não tanto de lado. Com o travesseiro apoiado aqui, ó. Ai, gente. Que fofa. Ai, amores. Que fofinha. Estou de 27 semanas e um dia hoje. Hoje é domingo. Ai, gente. Amo. Amor. 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 Tchau, tchau.